oi tudo bem me chamo pablo vieira sou do grupo só quadrinhos e hoje estou comentando vou comentar sobre um quadrinho um mangá que eu acabei de ler esse mangá o nome é o preço da desonra é do pipoca nankin é editora e porque eu vou comentar sobre esse quadrinho primeiro porque eu achei ótimo um quadrinho um achei um dos melhores que eu já li mangá sou fã de samurai a figura do samurai pra mim é impressiona naquela época do japão medieval existiam os cavaleiros que tinham o seu código de honra tinha sua lealdade enfim eram altivos e e tinha suas próprias características né então eu eu acho bem interessante a história de musashi o lobo sanitário para mim é o melhor que tem e descobrir que esse preço da desonra tem um lugar acho que um segundo ou terceiro melhor mangá de samurais que eu já li porque é tão importante o que eu achei tão interessante primeiro porque aborda um aspecto que eu não sabia no campo de batalha os samurais eu pensava que se fosse derrotado seria morto ou ele mesmo poderia cometer o suicídio né mas é pasme né eu lendo esse mangá descobri que alguns samurais na 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 hora da morte pedia clemência a pessoa que iria matar prometendo dinheiro e como é que eles prometiam dinheiro já que não tinha como levar dinheiro dinheiro por o campo de batalha né eles prometiam dinheiro é pegando um pano com a sua mão ensanguentada colocava no pano como se fosse um digital e prometia pagar determinada quantia para aquela pessoa ea pessoa teria que poupar sua vida né depois da batalha tempos depois é a pessoa que que estava devendo é receber a visita de um tomador de promissória sim tinha essa figura naquele japão medieval de uma pessoa que iria cobrar aquelas promissórias é aquelas dívidas é que ficaram no campo de batalha então basicamente é a história de um tomador de de promissória tanto que o título original é kubidai rikyu kenin aqui embaixo tem um título original significa um tomador de promissória é nesse caso se não me engano o nome dele é hanshiro fica hanshiro hanshiro kubidai por causa do título aqui entendeu então hanshiro é ele o mangá dividido em sete histórias as histórias são independentes mas tem como fio condutor a visita desse tomador de promissória para várias famílias no caso para pessoas que deviam dinheiro o samurai que devia dinheiro no campo de batalha então é interessante cada história mostra uma determinada determinada pessoa que naquele caso era um samurai respeitado mas que o seu passado ficou manchado por essa dívida né então primeiro o tomador de promissória ele de promissória ele certificava que que era realmente a pessoa que estava devendo né para não não cobrar da pessoa errada né depois disso ele fazer de tudo para a pessoa pagar algumas pessoas alguns devedores não queriam assumir porque isso seria a própria desonra né então a gente vê em sete histórias a primeira história foi feita em 72 se não me engano e depois de dois anos o autor concluiu com mais seis histórias né todas estão fundo com a história na verdade é conduzida pelo pelo tomador de promissórias né e cada história pode ser lida de forma independente e deu ou pela 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 ordem aqui entendeu a arte maravilhosa me faz lembrar um pouco o lobo solitário deu e a o desenho de a figura do desenho de cavalos da batalha é tem cenas muito violentas aqui mas enfim eu acho interessante porque aqui é uma obra de ficção mas é como se fosse um um tipo de documento mostrando um aspecto importante daquela época né na época do japão feudal nesse caso a gente percebeu que desde aquela época o dinheiro falava mais alto né então no caso eu pensava que é para o samurai bastava apenas o código de honra é ter um ter uma pessoa que ele fosse leal meu mas não percebi que eles também queriam dinheiro dinheiro então desde aquela época a gente vê que o capitalismo né capitalismo selvagem faz com que até as pessoas que vamos dizer assim tem um código de honra intacto né os samurais podem ser corrompidos né corrompidos como primeiro pela a pessoa que poupa a outra no campo de batalha então ela já prefere o dinheiro do que do que ganhar batalha né e depois a outra pessoa derrotada né naquela época o o código do samurai dizia que se ele fosse derrotado e no campo de batalha se a pessoa poupar sua vida ele mesmo se mataria né poupa a questão de honra pois é então é o a impressão do do pipoca nanquim o acabamento gráfico é muito interessante entendeu não é aquele acabamento da paninha às vezes a paninha você lê e começa a desmanchar não esse é interessante é o preço é um pouco caro mas você pode encontrar em promoções pela internet tá aí minha dica o preço da preço da desonra do pipoca nanquim valeu